Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aymar Almeida, eu sou responsável pelo Fundo de Debêntures Incentivadas da Quineia, o Quineia Infra, que o código é CADIFIOSA. O principal acontecimento no mês de agosto para o nosso fundo foi a elevação das taxas de juros das NTNBs. Isso aconteceu por conta das discussões em torno do teto de gastos, das questões fiscais e o impacto disso na sustentabilidade da dívida pública nos próximos anos. Então, o impacto nas NTNBs causou o impacto negativo no nosso fundo durante o mês de agosto. E como é que isso ocorre? Da mesma forma que as NTNBs, as debêntures de infraestrutura em geral são emitidas em IPCA mais uma taxa de juros. Portanto, as NTNBs funcionam como uma base de valor para as debêntures. Como as NTNBs caíram de preço em agosto, as debêntures automaticamente também. Com relação às nossas emissões, à nossa carteira, continuamos com as nossas emissões operando normalmente e cumprindo com as suas obrigações. Portanto, a nossa carteira tem estado muito saudável durante todo esse período, reforçando o nosso fundamento de escolha e de seleção de crédito e o nosso mandato também de baixo risco de crédito. E qual que é a implicação dessa elevação das taxas de juros para o nosso portfólio? Bom, como nós não vendemos as nossas posições, a implicação é que daqui em diante o retorno esperado da carteira se eleva. Aliás, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante na Quineia e que eu queria aproveitar para dividir aqui com vocês. A pergunta é a seguinte, quando o investidor vai investir numa debênture, há ali uma expectativa de retorno. Por exemplo, se a debênture é emitida em IPCA mais uma taxa de juros, essa é a expectativa que o investidor tem com relação ao retorno. E qual que é a expectativa de retorno com relação ao fundo? Bom, a resposta é a seguinte, o fundo é uma carteira de debêntures, é uma carteira diversificada de debêntures. Hoje nós temos 21 debêntures na carteira. Cada debênture tem sua taxa de retorno, portanto o fundo tem uma taxa de retorno média. Então, para o investidor que comprou a cota ou que está olhando para investir na cota no valor de fechamento do mês de R$138,50, isso implica investir numa carteira de 21 debêntures que tem um retorno esperado de IPCA mais 3,85% ao ano, já líquido de despesas e de imposto de renda. Então, é dessa forma que o preço, a cota do fundo, conversa com o retorno. E esta relação, como isso é uma questão muito importante, a gente colocou no nosso site, todo dia, uma atualização desses números de cota e expectativa de retorno, para que o investidor possa tomar suas decisões de maneira bem informada. Convido a vocês, se precisarem de mais informações sobre os nossos produtos, visitarem o nosso site no LinkedIn também e também no YouTube. Eu vou ficando por aqui e até breve.